Então vamos lá? Bom, tem muita gente me perguntando aqui a minha opinião acerca de Banco do Brasil. Isso porque só no dia de hoje que eu tô gravando aqui, hoje é dia 22 do 10, talvez não tenha permanecido assim, o Banco do Brasil caiu 1,01%, só hoje, né? BBAS3. Pra você que não me conhece ainda, meu nome é Raul Sena, eu sou aqui sócio de uma grande consultoria de investimentos brasileira. Olha, nunca pensei que a gente ia dizer isso, quer dizer, é orgulhoso, uma grande consultoria. Grande mesmo. E eu tô aqui hoje pra dar os meus dois dedinhos a respeito disso e o que a gente deve analisar nesse tipo de situação. Bom, hoje tá caindo 1,01% e olha só, já teve até, se você puxar da data certa, pode ter até 2,19%, se você estivesse olhando com relação a uns 15 dias atrás. E se você estiver olhando ali mais pra trás ainda, 6 meses, pode ter caído 3,80%. Se você estiver olhando desde o começo do ano, pode ter caído 3,76%, mas olha só, né? Com alta de 6, dependendo do momento, com queda. Então, pra alguns de vocês, nem deve fazer sentido essa pergunta, porque Banco do Brasil pode ser que na sua carteira esteja com uma grande valorização. Imagina pra quem começou aqui a investir no dia 8 de agosto, você olha ali, ó, tá até valorizou depois de 7 pontos, 11, e agora tá ali com 0,57% de alto. Então, isso vai depender. E olhando no preço histórico também, né? Nos últimos 5 anos aí, então, você pega ali, ó, 2019 foi um ano meio complicado, Banco do Brasil foi ali com 48% de queda no meio da pandemia, e aí, se você comprou ali por volta de 2020, você vai falar assim, Raul do céu, na minha carteira tá uma delícia. Como assim, caindo? Tô com 114% de ganho fora os dividendos, que tão uma maravilha, né? Que conversa é essa de queda? Bom, o mercado financeiro é isso, gente. Uns nascem pra sofrer, enquanto outros riem, né? Tem sempre alguém chorando, e no geral, tá todo mundo triste. Eu vou deixar claro isso aqui pra você. Por quê? Porque se você entrou lá em 2020, e tá com 114% de ganho agora, o que você vai falar? Podia ter entrado antes. Pô, podia ter comprado mais. Entrado antes, não, que era 2019. Podia ter comprado mais, que agora eu tava com mais dinheiro, né? E se você entrou lá em 2019, pô, podia ter esperado um pouquinho que tinha caído, tinha comprado mais barato. Então, independente do que aconteça, todo investidor é um eterno insatisfeito. Tem a história do menino que perdeu um real, você conhece? Não conheço. A melhor história de mercado financeiro é a história do menino que perdeu um real. Inclusive, o dono de uma grande gestora me contou isso. Ele falou o seguinte, ó, no mercado financeiro a gente é todo mundo um menino que perdeu um real. Falei, como assim? Ele falou assim, não, tem um menino que ele ganhou um real do pai dele. O pai dele chegou de viagem, deu pra ele um real. Na época é que um real valia dinheiro, tá, gente? Então, deu um real pra ele ali, dava pra ele comprar um monte de coisa, tava no caminho pra mercearia, quando ele foi gastar o dinheiro pra comprar um doce, uma coisa, ele deixou a moeda cair. Daí ele sumiu. Daí ele senta no chão e começa a chorar. Chega um homem, vendo a situação triste, pergunta o que aconteceu. Ele fala que sumiu um real, o cara dá pra ele mais um real, né? Ali, tranquilo. Pensando que ele ia ficar feliz. Aí que ele chora mesmo. Aí começa a chorar, ah, que agora eu teria dois reais e tal. E aí o cara, vendo aquilo com o movido, pega pra ele dar outro um real. E aí que chora, que agora eu teria três reais. E quanto mais dinheiro você der pra ele, pra sempre ele tá preocupado com aquilo que ele perdeu, com aquilo que ele deixou de comprar. Então, o mercado financeiro é o eterno menino que perdeu um real. Provavelmente você tem essa sensação. Mas, aqui a gente tem algumas questões que são salutares quando a gente vai falar de Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco de controle estatal. Uma empresa de capital misto, que significa que é uma empresa que tem ali investimentos privados, tem investidores, né, do mercado financeiro, mas também é controlado pelo país. Isso significa o seguinte, o Banco do Brasil, além de atender os nossos interesses aqui, do mercado financeiro e etc., ele também tem um interesse social. Com o interesse social, lê-se, né, comprar champanhe pra político. Freixenê. Freixenê. Legal. Não, a gente só vê o Ficlico. O que é isso? É Banco do Brasil. Então, ele serve ali pra um político que precisa, pô, precisa indicar um irmão meu pra ganhar uma grana. Você põe ele lá no Banco do Brasil quando você ganha a eleição. Ah, não. Precisa agora de liberar um crédito bacana pra população que tá dando um problema. Libera lá no Banco do Brasil. E os lucros? Os lucros que se danem, né, nesse momento ali. A prioridade do Banco do Brasil nem sempre tá alinhada com os investidores. É por isso que algumas pessoas preferem evitar investir em bancos estatais. Isso aqui é muito importante você ter na sua mente. Só que, agora, apesar dos pesares, né, quando a gente tem ali indicações que pessoas são nomeadas, a gente tem pessoas que foram nomeadas lá no Bolsonaro, tem pessoas que foram nomeadas no Lula, tem pessoas que foram nomeadas na Dilma. Vai mudando de presidente e vai mudando quem indicou a pessoa. No Temer, quem indicou a pessoa que cuida do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele tem uma equipe, né, de pessoas que são concursadas, etc., que são profissionais muito competentes. E por que eu digo isso, que são profissionais muito competentes? Porque eles conseguiram performar em praticamente todas as gestões. Então, assim, não dá pra atribuir a um presidente da república ou outro, né, essa grande habilidade. Se você pega a curva do Banco do Brasil aí, uma curva ascendente até no mercado financeiro, e lembrando que ele é sempre mais descontado com relação aos bancos privados, por esse medo que o mercado tem da gestão pública. Mas você observa aqui que, olha lá, desde o começo aí, né, tá, desde o começo da curva que a gente tem aqui, desde 1994, 733% de rentabilidade fora os dividendos. Ah, mas aqui eu tô vendo a crise do subprime marcando ali. Ah, eu tô vendo quando a Dilma caiu, eu tô vendo ali. Ah, eu tô vendo que chegou a ficar muito mais caro ali nos idos de 2019, a pandemia marcou ele também. Tudo isso, gente, marcou ele e teve momentos não felizes, né, teve momentos legais. Mas o que a gente precisa olhar pra entender se tá na hora ou não da gente comprar um banco? Pô, além desse histórico todo, se a gente tá alinhado com isso, se eu estou disposto a correr esses riscos, e inclusive ele tá o segundo ativo mais procurado hoje da UFP Analítica... E a gente ficou um tempo fazendo vídeo dele, né, Raul? Fiquei quando tava barato, agora já tô achando que não tá mais assim essa delicinha que já foi lá atrás. A gente fez vídeo dele em 2020, quando eu tava ali. A gente fazia muito vídeo dele e ele tava sendo negociado. Lá em 2020, aqui ó, nesse período aqui, 2020 até 2022, pega aí, escreve BBAS3 em vez do Sardinha, você vai ver que a gente, ó, falou dele muito lá atrás, muito mesmo, a gente falou bastante dele, né, porque realmente ele tava muito descontado, ele chegou a ficar com PVP, ou seja, indo já aqui pros números, né, ou chegou a ficar com PVP aqui, o preço por valor patrimonial, chegou a ficar em 0,50 ali, ou seja, pra cada 1 real que o banco tinha de patrimônio, ele tava pagando 50 centavos e o banco com lucro. Não fazia sentido nenhum, o mercado estava irracional, é preciso dizer isso aqui. Então o mercado estava irracional lá naquele momento, e aqui o PL dele, né, tá agora em 4,33. Então assim, ele ainda tá abaixo do valor patrimonial, pô, tá de graça, cada 1 real que o banco tem de patrimônio tá pagando 0,85 centavos, PL de 4,33. É o preço que se tem por ser uma empresa estatal, né, esse controle estatal, amanhã pode ganhar um louco a eleição aí, e mexer nos quadros do banco, esse risco existe. Não no Brasil, claro. Mas você acha que aqui vai ganhar um louco? Não. Jamais. Aqui não, porque que nenhum louco ganharia a eleição aqui. Porque aqui, gente, a gente tem padrões elevadíssimos de candidatos aqui, né, vou pôr algumas campanhas aqui pra vocês verem o padrão dos nossos políticos. Medeçou a proposta a vota em Paulo Bosta, 17, 1, 2, 1. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, vota em mim, vota em mim, vota em mim, vota em mim. Meu nome é Nair Ferreira, conhecida como Nair Bocuda. Meu número é 51, 2, 2, 2. Só isso? Porra do caralho. Se o vereador, por exemplo, tem um talento desse, que dirá um presidente da república que vai indicar aqui essa pessoa? Você tá rindo? Não, não, só... Não, não, você não deboche, por favor, da nossa grande democracia. Ok, parei de debochar. Por favor. Então, aqui não que a gente tenha esse padrão agora, se fosse uma Suécia, uma Suíça, perigoso, Noruega. É lá, direto, você vê comediantes sendo eleitos. Direto? Direto. Direto, comediante, comer palhaço, essas coisas tudo. E eu vi países que até, cara que foi preso, como, né, depois voltou. Você já viu o cara, o candidato a prefeito, esse vídeo é muito bom. Eu fui prefeito três vezes, eu sigo o sofrimento, mas também não roubei, o tanto que esse aí roubou não, tá entendendo? Esse é descarado, esse tá afundando o cocau. Se eu roubei, roubei, ele falando. Mas não roubei igual ele não, ele roubou muito mais. Nossa, é muito bom, não se defende do roubo. Ele só diz que o outro rouba mais que ele. Então aqui você tem isso. Agora, o dividend yield dele tá aqui 9,54%. Hum, investir mil reais, vou receber 90 por ano? Delicinha. Investir 100 mil? Loucura, vou receber 9 mil de dividendos, 9.540 reais. Tá delicinha, não? Isso aí. Mas esse dividend yield não é garantia, né? Mas se bem que estão falando que vai distribuir até mais. Então aqui, quando você vê, né, um dividend yield desse jeito, você tem que saber se esse dividend yield vai ser mantido. Agora aqui a gente não vai conversar muito sobre isso. O que a gente tem que ver? Pô, o ROI do banco, 19,54%, maravilha. ROI, 22,97%, margem bruta de 36%. É maravilhoso, né? Então quando a gente vai olhar aqui o lucro, por exemplo, no último exercício, só o lucro, lucro do Banco do Brasil foi de 33 bilhões de reais. No último trimestre, a gente teve 9 bilhões de lucro aqui. Quando a gente vai olhar todos os números, lucros consistentes nos últimos 10 anos, Tegalong de 100%, segmento, banco, né? Azulim, tá aqui, ó, pela indicador da UVP Analítica, dívida líquida por EBIT, você não tem, é banco, né? Tranquilo aqui. Cara, o banco é extremamente estável, tem um histórico de pagamento de dividendos gigantesco. Então, assim, fala, ah, Banco do Brasil arriscado agora, você fica lá. Pessoal, Banco do Brasil se mostra como uma empresa interessantíssima. Até eu, que não gosto estatal, vocês sabem, não invisto, né? Observa um crescimento constante de valor de mercado nos últimos anos. Sempre foi uma empresa muito interessante. Tem uma nota até legal no reclame aqui com relação aos bancos. Tem uma história maravilhosa, um dos primeiros bancos do nosso país. Então, assim, é um banco interessantíssimo. 98% aqui, da comunidade da UVP considera ele totalmente viável para estudo. Então, se você vai olhar, é isso. E olha só, se você pegar aí, vamos lá, vou tirar aqui, quero comparar, né? Um simulador de investimento aqui. Vamos simular como é que teria sido o investimento, investir em Banco do Brasil nos últimos 20 anos, por exemplo. Pega aí um aporte inicial de R$1.000, se você tivesse investido R$100 todos os meses, quanto você teria agora, né? Então, está falando aí de uma pessoa que teria investido R$25.000 teria R$329.000, R$1.217% de rentabilidade. Isso aqui, cara, só de ganho com dividendos a pessoa teria ganhado R$189.000. É brincadeira. É um banco que realmente, né, teve um desempenho muito legal, está no top dos bancos. Eu não gosto mesmo, mas assim, os números precisam ser ditos. Eu não tenho na minha carteira, não tenho estatais, não vi esses estatais, mas os números precisam ser verdadeiros. Então, Banco do Brasil não está quebrando, Banco do Brasil não vai deixar de existir, Banco do Brasil está sujeito mesmo a um político que o outro tem de uma sazonalidade, mas é uma empresa extremamente estável. Se pudesse privatizar isso aqui, o mercado financeiro todo ia estar elogiando, falando que é a melhor maravilha do mundo, a primeira maravilha do mundo, que isso aqui é incrível. São números de uma empresa extremamente eficiente, com muita qualidade. Então, assim, sendo bem sincero, essa historinha de que faz sentido Banco do Brasil ou não, que palhaçada. Vamos combinar, que palhaçada. Eu vi três vídeos de um cara falando ah, Banco do Brasil vai ruxar, ah, você dá o que, lula, lalala. Pessoal, Banco do Brasil empresta dinheiro a juros no país, pelo amor de Deus. Você pega o dinheiro da conta corrente de uma pessoa e todo mundo recebe por essa porcaria, funcionário público, etc. Você pega ali, tem que pagar um Enem, você tem que pagar lá, pega aquilo ali, empresta pra outra pessoa e cobra juros. O que você vai ter errado isso aí? Se subiu a taxa de juros, você empresta mais caro. Se baixou a taxa de juros, você empresta mais barato. Administrar isso aqui é igual administrar uma biboca, né? Tem duas coisas no Brasil que dá dinheiro. Um banco mais administrado, um banco bem administrado. Isso aqui, pelo amor de Deus. Eu que nem sou banco por fora a sua agiotagem. Brincadeira, eu sou correspondente bancário. Mas você presta um dinheirinho e a jura ali já ganha dinheiro. Imagina um negócio desse aqui. Pela, tem que ter a mão na consciência. 33 bi de lucro, sabe? Aí você pergunta pro cara assim, não, mas você toca o quê? Quanto dinheiro você controla? Aí o cara falando numa conversa dessa. Você pergunta pra ele, 33 bi de lucro. O Bandinho resumiu bem. Mas pergunta pro cara desse, quanto você controla aí? Quanto dinheiro tá sob o seu controle? Tem bilhões? Porque eu controlo aqui bilhões dos meus clientes. Não o meu, mas o controle dos meus clientes, né? Cara, não. Eu tenho 300 mil investido aqui que eu investi dos cursos que eu vendi. Pô, meu lindo. Quer dar aula de investimento? Nossa, tem que comer muito feijão com a roça. Desculpa, gente. Mas pelo amor de Deus. Tem vídeo que me dá vergonha alheia. Dá vergonha alheia. Eu fico assim, cara, não é possível que você tá fazendo uma análise dessa. A pessoa fala assim, não, o Lula tá gastando demais, o Banco do Brasil vai... vai sofrer as coisas... Ah, esse é o Banco do País, né? Ficou ligado com a galera que imprime dinheiro. Vai ter problemas. Você imagina o Itaú ou o Bradesco que você tá falando pra investir ou a Itaúsa, que não é nem o Itaú. Não vai estudar, porra. Não me torna. É isso. Pra você que não quer cometer esse tipo de vergonha na sua vida, não quer passar vergonha falando groselho na internet, até você que é meu concorrente aí, faz videozinho no YouTube, pode ir lá também. Entra aí, ó. AUVP.com.br, clica no botão faça o análise de perfil, preencha o questionário bonitinho aqui, estuda direitinho. Eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo todinho. Entra aí, pode preencher o questionário, vai ser um prazer te ensinar a investir. E se você não aprender, eu devolvo 100% do seu dinheiro, que é o compromisso aqui da AUVP. Vê se esses carinhas têm esse tipo de compromisso com você. Nunca teve, né? Então, é isso, né? E lembrando, né? Se você gostou do vídeo, pode deixar o likezinho aí, pode ir lá na AUVP, eu vou ver se tem alguma perguntinha legal de vocês. Pergunta. O Drex é uma realidade e provavelmente não será revertido. Com base nisso, pelo menos, quem é um bom pagador pode ser beneficiado por melhores condições em financiamentos de outros produtos? Sim, quem é um bom pagador pode ser beneficiado com melhores condições, sim. E com um imposto talvez mais barato, mas é acreditar muito em coisa, né? Mas se o governo conseguir cobrar imposto de todo mundo, talvez fique mais barato para quem é um bom pagador. O Minuto Deve pergunta. Para um casal geração Z que recebe 4 salários mínimos no total e não possui filhos, vale a pena fazer um financiamento de casa ou é melhor alugar? Olha, nesse caso, né? Se você não tem filhos ali ainda e não pensa em ter por agora, pode fazer mais sentido você continuar alugando. Mas eu pensaria seriamente em fazer um financiamento até porque as taxas e juros estão mudando toda hora, daqui a pouco esses programas podem não mais existir. Mudou a quantidade de dinheiro que os bancos têm disponíveis, o financiamento, a taxa vai mudar. Estamos conversando bastante sobre como é difícil comprar um imóvel e também sobre como as novas leis fazem com que fique cada vez mais complicado. Sim, se não tem muita grana para pagar os impostos. É, mas é muito pior morar de aluguel porque você tem que pagar os impostos e ainda o aluguel. Pensamos em alugar por enquanto e quando as coisas melhorarem financeiramente para nós dois talvez comprar. Eu acho que assim, quanto menos dinheiro a gente tem, mais urgente é a ideia de comprar uma casa para não ficar refém da especulação imobiliária, sinceramente. Beijo para vocês, até mais.